No tag de volta, galera, um vídeo agora pra esclarecer algumas coisas sobre Soares e Alex Sanches, tá? Vamos falar sobre esses dois jogadores agora, porque a situação tá um pouco... Como é que eu posso dizer pra vocês? Um pouco nebulosa em relação ao Soares e um pouco mais aberta, mais limpa aí pra Alex Sanches. O vídeo vai ser rápido, vai ser sucinto, vai ser um bate-papo aqui com vocês. Antes, quero lembrar pra vocês, hoje é dia de Grêmio, não te esquece, vai na Aposta Ganha, né? Eu ia pegar o boné, eu não sei onde eu botei o meu boné, mas enfim, vai na Aposta Ganha, primeiro link no comentário fixado. Te cadastra que tu já ganha cinco pila pra tu brincar e aproveitar de... Mano, à vontade, tu tem que ter mais de 18 anos e jogar com responsabilidade, não vai botar todo o dinheiro que tu tem lá não, tá, gurizada? Vai brincando aos poucos aí pra vocês verem se vocês vão conseguir, né? Fazer um bom joguinho lá na Aposta Ganha. Gurizada, Soares não deve jogar hoje, tá? O que se diz é que ele pode estar sendo poupado por conta do jogo do Flamengo, mas a gente sabe a verdade. Que é por causa desse embrólio todo, essa indecisão do que vai acontecer, o Inter Miami disse que vai arcar com os custos ali, mas não deve pagar os 70 milhões de euros, né? É imprevisível isso acontecer, mas eles devem oferecer aí um dinheiro pra o Grêmio liberar. O Grêmio tá fazendo jogo duro, não tá querendo liberar o Soares e está numa situação muito complicada. Até porque se o Soares fica, ele pode fingir lesão, ficar contra a sua vontade, o Grêmio pagar um valor alto por ele e o jogador não jogar. Então, este é o grande problema. Porém, Sanches entra como uma baita solução. Dependendo de quanto o Inter Miami for pagar, este valor pode ser revertido para contratar Sanches. E junto com isso, os investidores já estão aptos a arcar com os custos de Alex Sanches no lugar de Luisito Soares. Essa é uma informação vinda dos bastidores. É, inclusive, teve um convidado quando foi lá no Papo Copero, né? Lá no podcast que eu tenho de Grêmio, que falou pra mim que o Sanches já teria uma vontade do Grêmio, na verdade, há um tempo atrás, de vir para o Grêmio. Ele tava praticamente certo e ninguém sabe lá de dentro do Grêmio o porquê que não fechou. Isso na época da gestão do Romildo. Isso nunca pôde vazar e, inclusive, eu não posso nem falar quem me falou isso, mas foi uma pessoa que foi no Papo Copero. Então, vocês podem ver lá todas as pessoas que foram e tentem adivinhar, mas alguma das pessoas me falou isso. E por isso que o Sanches não é um sonho tão distante, porque o Grêmio quase contratou o jogador na temporada retrasada. E agora, voltaram as conversas. O Sanches veio com bons olhos o Grêmio. O Grêmio veio com bons olhos ter o Sanches. E pra substituir o Soares, seria um ótimo nome. Lembrando que o Sanches joga do lado e também joga de centroavante, tá? Ele pode fazer as duas. Então, um jogador bem versátil, um jogador que iria agregar bastante ao time do Grêmio com a saída de Soares. Mas, Soares ficando o Sanches vem? Não. A informação que eu tenho é que não. Se o Soares ficar, decidir resolver ali a situação, o Grêmio não vai ter como arcar com os custos de Sanches. E o Grêmio vai ter que trazer um outro centroavante de nível menor, né? Um valor menor. Mas vai trazer, né? De qualquer forma, o Grêmio vai contratar um outro centroavante. E as questões aí de jogadores de lado também. O Grêmio também está negociando com os jogadores de lado. O Michael é o principal nome. Mas está bem difícil disso acontecer por conta dos valores. A não ser que o Aurilau libere por empréstimo. Beleza, gurizada? Plantão da madruga. Deixa o like, te inscreve no canal. Vai na aposta ganha. Te cadastra lá que tu ganha cinco pila pra brincar. Valeu! Falou! Fui! 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 Fui!